Bom dia meus amores, hoje é dia de a gente seguir viagem vai, bora pro próximo destino velho, a gente vai sair daqui de Maracai e seguir pra Tamandaré, localidade da famosa praia de Carneiros. A forma mais fácil de ir é de blablacar, que fica em torno aí de 42 reais por pessoa, só que o ruim do blablacar é que você fica muito refém do motorista, a gente tentou algumas vezes aqui, mas todos cancelaram. A forma mais garantida é realmente de ônibus e a gente vai descobrir como que é ir daqui de Maracai e Porto de Galinhas até lá em Tamandaré. A gente vai caminhar até o centrinho de Maracai, onde a gente vai pegar um micro-ônibus até o centro da cidade de Ipojuca. E a melhor forma de caminhar até o centrinho de Maracai, obviamente, é ir pela ola da praia aqui, despedindo desse visual incrível. Chegamos no centrinho de Maracai e o ônibus, ele para exatamente nessa rotatória, onde fica o letreiro de Maracai. A passagem daqui até Ipojuca custa 4 reais. E tem ônibus de 10 em 10 minutos, a partir de 5 horas da manhã até as 10 da noite. A gente desceu aqui no ponto, onde o rapaz deixou a gente pegar o ônibus em Ipojuca, e já chegou um ônibus aqui para uma cidade que é Rio Formoso. A gente vai para lá e de lá a gente vai pegar uma van para terminar de chegar em Tamandaré. E a passagem custa 12 reais. A companhia responsável por fazer esse trajeto é Ipojuca até Rio Formoso e a Aviação Progresso. Tem ônibus entre 6 da manhã até as 7 da noite. São 10 ônibus por dia. Vou deixar o link da Aviação Progresso aí na descrição. E o ônibus deixou a gente aqui, ó. Frente a esponça Petrobras, na entrada aqui, ó, da cidade de Rio Formoso. Agora a gente vai caminhar aqui para a rodovia, onde ficam as vans que levam até Tamandaré. A vanzinha deixou a gente que é o mais próximo do rosto possível, que é em frente a essa rede mares e supermercados. E olha o que a gente achou aqui, ó, na frente do supermercado, caldo de cana. Diz que é o melhor caldo de cana aqui de Tamandaré. A gente aproveitou aqui, ó, para dar uma recarregada nas energias. O copo de 400 ml é 4 reais e o de 500 é 5 reais. Agora a gente vai precisar caminhar uns 700 metros, que vai dar uns 10 minutinhos de caminhada até chegar na nossa hospedagem. Chegamos aqui, ó, no Tubiba Rosso. Eu vou apresentar aqui para vocês. Nos hospedamos no Tubiba Rosso, que fica 100 metros à praia. Ficamos num quarto privativo por 150 reais a diária. Quarto grande, com cama de casal, solteiro, ar-condicionado e até uma rede. Banheiros compartilhados, bem espaçosos e estava sempre limpo. A cozinha compartilhada tinha tudo que era necessário para prepararmos as nossas refeições. O Rosso possui ótimos espaços de convivência que podem ser utilizados para home office e uma lambadeiria nos fundos. Vamos aproveitar agora e dar um pulinho aqui para conhecer a praia de Tamandaré. E a praia aqui é muito pertinho do Rosso, então 100 metros mais ou menos. E ela é bem tranquilinha, é um monte para nadar. Como tem muita barreira de coral aqui na frente, as mãos não quebram com força. A praia é um pouco mais fundo, você pode ver aqui, ó, tem um senhorinho, um senhorzinho aqui. A água bate mais ou menos no peito, mas pelo menos não tem onda, você pode curtir tranquilamente. E pensamos que a praia está vazia, ó, e está bem movimentada. Aqui, sentido norte, a gente chega na praia de Carneiros e no sentido sul fica São Miguel dos Milagres, Maragogi, que são os nossos próximos textos. Peguei para caminhar um pouquinho aqui pela aula da praia e aqui é bem menos turístico. Você vê poucos quiosques à beira da praia, você vê muita gente do interior de Pernambuco que vem para cá passar o final de semana ou feriado. Aí a galera vem preparada, traz colha, traz lanche. Mas a praia é bem bonita, água clarinha, quentinha. Acho que vale pelo menos a passagem, nem que seja rápida, apenas para conhecer e aproveitar, né, e dar um pulinho ali em Carneiros, que é aqui do lado. E o que me chamou a atenção enquanto eu caminhava no sentido sul da praia foi esse farol. E ele está dentro de um forte da marinha e tem, inclusive, uns canhões aqui apontados para o sentido mar. Eu achei bastante interessante porque ele está bem afastado da praia. Então imagina na força que esse canhão tinha para poder conseguir acertar as embarcações que se aproximavam daqui. E aqui na frente do forte também tem esse pier, onde logo aqui na orla fica a base da CM Bill. Eu vou caminhar só até aqui e vou retornar aqui, caminhar um pouquinho para o sentido norte. Olha o que eu achei de interessante. Essas ruínas aqui, ó, de uma antiga capela. Chama Capela São José de Botas. Achei bem interessante porque ela ainda preserva umas inscrições ali, que é de 1890, aparentemente. E no sentido norte aqui, da praia de Itamandaré, você já vê bem mais quiosques, um movimento maior de pessoas aqui a aproveitar na praia. E eu continuei caminhando aqui no sentido norte, passei ali da área dos quiosques e cheguei nessa igreja aqui, ó, que é de 1995, chama Paró de São Pedro. É uma igreja mais recente, não é tão interessante assim, mas achei bem legal o fato dela estar localizada aqui, ó, na beira da praia. E na minha percepção, a praia de Itamandaré é um lugar legal para você fazer base para ficar um dia, dois no máximo, visitar a praia de Carneiros e seguir viagem. Aqui não tem tanta coisa, não achei tão bonito igual as outras praias aqui do Nordeste. Eu vou fazer o percurso daqui de Itamandaré até a praia de Carneiros. E esse trajeto, ele dá mais ou menos aí entre 6 e 7 quilômetros. A gente pegou a praia aqui, ó, no sentido norte, agora a gente tá passando em frente à parte onde ficam as barraquinhas aqui da praia de Itamandaré. E tá bem movimentadinho, tá? E olha que legal, tem um passeio de barco aqui que ele custa 20 reais e ele te leva lá nas piscinas naturais aqui da praia de Itamandaré. E ele fica lá em torno de 30, 40 minutos. Música E se liguem até onde a gente vai caminhar. A gente vai chegar, ó, aqui terminou a praia de Itamandaré. A gente vai caminhar esse pedaço todo até chegar aqui, ó, nessa pontinha, onde é a praia de Carneiros, onde fica a igrejinha e tem o encontro do Rico Mar. De acordo com o Google Maps, esse pedaço aqui de onde termina a praia de Itamandaré, até o início da praia de Carneiros, chama Praia das Campas. E o meu pai não está nesse rolê por motivos óbvios, porque a caminhada é muito longa e ele sente dor no joelho, então pra não forçar, eu tô indo sozinho aqui com a turma do Roça. Galera, dá um tchauzinho aí. E olha que legal, parece que vai ter casamento, ó, aqui na paróquia de São Pedro. E eu dei uma olhada na tábua de marés antes de vir nesse rolê e a maré está baixando. A gente já consegue ver a sombra aqui das barreiras de corais aqui na beira da praia e é lindo demais. Acredito que quando a gente chegar lá em Carneiros vai estar baixinho. Música Nossa, olha só, nesse trecho que a gente chegou a gente consegue ter uma noção do tamanho aqui ó, dessa orla, até chegar lá no pontal da praia de Carneiros. E é gigante, ó o balão que a gente tem que fazer pra chegar lá na pontinha. Chegamos já no início da praia de Carneiros e olha que lindo! Essa formação aqui ó, essa barreira de coral, já logo aqui no iniciozinho. E ela forma uma espécie de piscina onde fica uma turma toda aqui ó, nadando e aproveitando. O que eu particularmente já não gostei lá da praia de Tamandaré e aqui na praia de Carneiros é a quantidade de casas que tem aqui ó, ao longo da arla. Inclusive construções novas ó, prédios como esse aqui que estão sendo levantados. Eu acho que isso meio que tira um pouco do ar de contato com a natureza, não é? Apesar da praia ser linda, eu acho que isso aqui acaba estragando um pouco o lugar. Eu, particularmente né, tive essa percepção. Outro detalhe aqui da praia de Tamandaré e Carneiros é que tem bastante alga e ela se solta aqui das barreiras de coral e às vezes ela vem pra praia e aí fica desse jeito ó, olha. E nas praias aqui também é bem comum você encontrar ninhos de tartaruga marinha. E elas são protegidas né, por ondes que vem e ajuda a monitorar o espaço. Aí, ao invés da gente ter sombra de coqueiro, vamos ter sombra de prédios. Na medida que a gente vai chegando aqui no pontal da praia de Carneiros, começa um coqueiral que é lindo. Inclusive aqui atrás é o Carneiros Beach Resort. É um resort gente, aqui na beira da praia, olha. E olha só, vai se estendendo até chegar lá no pontal. E olha que loucura isso aqui ó, no pontal da praia de Carneiros. Meteram um bodizão ali ó. Parece que rola até algum tipo de culto aqui à noite ó. Brincadeira tá gente? Isso aqui parece que é alguma área privada aqui onde deve rolar algum tipo de evento. Mas olha só, ficou muito da hora isso. Finalmente ó, depois de duas horas de caminhada chegamos aqui ó, no pontal da praia de Carneiros. E a gente vai continuar caminhando aqui ó, até ali no finalzinho naquela barreira que é onde ocorre o encontro do rio com o mar e pra encontrar a famosa igrejinha aqui da praia de Carneiros. Apesar dessa área toda aqui onde ficam os coqueirais serem áreas privadas, é o pedaço que eu achei mais bonito aqui ó. Esse pedaço aqui na medida que você chega no final da praia de Carneiros, começa a chegar aqui no pontal e caminhando em sentido da capela, é realmente muito bonito. E olha que incrível isso aqui ó. Ali do pontal da praia de Carneiros começa essa barreira de coral que é gigante ó. Ela se estende ó por centenas de metros aqui ó, formando um enorme corredor e criando essa piscina gigante. E nessa altura aqui da praia de Carneiros já começam vários beach clubs, um mais chique que o outro. Olha esses aqui ó, de casinha de sapeque lindo. Por sinal, esse beach club aqui é o Bora Bora. Inclusive, você pode pagar day use pra aproveitar todo o espaço e curtir aqui a praia, o pontal de Carneiros. E vamos seguir a caminhada aqui ó, até chegar lá na capelinha. Aqui atrás, do outro lado do canal, é a praia de Guadalupe. E uma parada bem interessante que eu achei é esse banco de areia aqui ó, da praia de Guadalupe, que ele se estende aqui no meio do canal por uma área gigante. Depois de duas horas e meia de caminhada, caminhadinha bem tranquilinha e gostosa, parando ao longo do lado de gente, olha a galera descendo aqui ó, pra chegar e tirar foto ali na capela do São Benedito. A gente deu uma paradinha aqui em frente ao beach club, Bora Bora, e eu peguei umas informações. Aqui o day use de segunda segunda é 30 reais pra você apenas utilizar o espaço. À noite, quinta, sexta, sábado, ele funciona e você não paga pra entrar. É 0800, você paga apenas o que consumir. E aqui tem um passeio de camarão que custa 70 reais por pessoa e ele sai daqui, onde deixou essa galera toda e vai lá na igrejinha que você poderia ir caminhando pra poder tirar as fotos. Achei bem salgado esse passeio, 70 reais pra você dar só essa voltinha. E se você não quiser voltar caminhando pela praia, você pode pegar um táxi, você pega o acesso aqui por dentro do beach club, o Bora Bora, a corrida até a praia de Tamandaré tá dando aí entre 35 e 40 reais. Um lugar bem legal pra você visitar aqui em Tamandaré é a Vila Padre Arlindo, que é um complexo gigante que me lembra muito o quadrado lá de Trancoso. Tem um espaço onde conta toda a história da vida do Padre Arlindo, tem uma lojinha de surveniz onde você pode comprar alguma lembrancinha. E fora isso, tem um complexo aqui de restaurantes, lugares que vende drink, muita coisa. Olha só, um do lado do outro, tudo iluminadinho, lindo. Tem umas estátuas gigantes aqui também. É um lugar bem bonito, acho que vale super a pena você passar durante a noite pra poder fazer um lanche e curtir o lugar com a família. E aqui você vai encontrar de tudo, tem hambúrguer, cachorro quente, pastel, comida japonesa, risoto, drink. É impossível você vir aqui e não achar o que você gosta. E aqui na frente do Russell tem essa praça, onde ficam várias lojinhas de artesanato, que é bem legal. Aqui na frente tem essa tapiocaria aqui, a partir de R$8,00 as tapiocas, até R$20,00. São vários sabores. Tem pastelaria, tem açaíteria aqui, várias opções pra você poder fazer um lanche aí à noite. E olha esse restaurante que massa aqui, do lado do Russell. Tem uma submarina amarelo. Ele é todo temático e toca só música boa. E pra você que não tá afim de lanche, quer fazer uma boa refeição, a uns 200 metros aqui do rosto tem esse Esquina Beach Club. Compartilhar com vocês aqui o cardápio. Ó, você tem aqui um cardápio pra café da manhã que é bem legal, ó. Cuscoos, macaxeira e carne, gente. É praticamente o almoço. E você tem uns almoços executivos aqui que começam a partir de R$15,00, ó. Toscana, que é a linguiça. Outro dia eu peguei aqui a parmegiana de frango, que é R$23,00 e tava muito gostosa. A melhor opção de rede de supermercados, próximo ao rosto, pra fazer as comas, às vezes pra preparar uma refeição, um lanche, é essa Rede Mares. A gente vai lá dar uma confere pra ver se tem bastante variedade e os preços. Um quilo de arroz, R$7,19. Pão francês, ó, tá R$12,00 o quilo. Comprou uma mortandela pra comer com pão, tá R$10,90 o quilo. E o gucho de 900 gramas, tá R$10,99. Cartela com 15 ovos, tá R$11,49. R$13,45 o quilo da maçã. R$5,45 o quilo do tomate. R$5,99 o quilo da cebola. 5 litros de água, tá R$10,49. E a gente gostou bastante do supermercado. Tem de tudo lá, a gente precisa comprar coisa pra tomar café, pra fazer as refeições, frutas. E o preço tá bem legal. E foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Praia de Tamandaré e a Praia de Carneiros. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se gostou, deixa o seu like. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve pra não perder nenhuma dica de viagem ou aventura. Um forte abraço e um grande beijo.